A não, 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 não O meu dedo tá com o meu irmão O meu dedo tá com o meu irmão A não, a não, a não De novo! Feliz ano a ano. Tem, aqui também. Feliz ano a noção. Feliz ano a ano. Feliz ano a ano. Fui! 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 Happy New Year! Do you know what I want? Oh my goodness, this is insane! This is insane, I can't believe this! Napa, naku, naku, naku! Napa, naku, naku, naku! Nupa, naku, naku! Oh my goodness! Nvu, naku, naku! Oh my goodness, this is insane! Wow! Wow! Boa, boa! 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 Wow! 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 Boa! Boa! O que é o melhor? Boa! 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 Cureeba ang Badon! Nungay! Happy New Year! Thank you guys! Thank you, Mayor! Thank you Mayor! E Nassar, E Nassar, E Nassar. Thank you, Nassar. Thank you, Nassar. Wow. Thank you, Nassar. Wow, wow, kaganda man, oi. Kagandang bilang. Wow. Wow. No, no, big one. Isa pa, Isa pa. Isa pa, Isa pa. Isa pa, Isa pa. Isa pa, Isa pa. Wow. Wow. Happy New Year. Happy New Year. De Nassar. Happy New Year. La, diepa, que tapos. Tapos de luna. Wow. Wow. Happy New Year. Happy New Year. Nassar. Tiyan, sabi. Alam, nako, nako, nako. Ah! Wala. Yung la. Lai, Lai, sasar. Tag-an ko, tag-an ko, pag-in. Not you, dear. Oo, ganina, nag-butok naman, ganina. Yay! Lai, 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 Lai. Wow. Wow. Kurek na yung inaputog. May butok ba, ganina, wala ko ba, tay? Pita. Happy ka? Lai, New Year, sabi? Yeah. Wow. Wow. I can't believe it. Are you serious? Thank you, Mayor! Hi, Mayor! Happy Sioli, kakita na! PJ, não... PJ, não balaiba? PJ, Joe! Ando, congrats, May good! Malaway, kayo, yung ganito pa akong diario! Pinoon, mandiyon! Hi, PJ! Sorry! Na-expose ka ni Oli! Minot niya yung view, do you know ito now? Merry Christmas! No, wait, punta na huwag po. Minot, kurap nang balay! Will you worry? Turut, jitlang balay!